E aí galera, bem vindo aí ao canal Skilogames, então hoje eu vim trazer as novidades do dia 14 a empresa já tinha anunciado aí o Crisale de dia 14, então ele chegou aí por pontos conforme era esperado já, então os oito primeiros aí consegue pegar ele, o restante aí vai vir o Freg do Lireca, que também está vindo o Freg do Lireca nas caixinhas, lembrando aí que tem um mínimo, não pode esquecer disso, que é muito importante, que tem gente que acaba gastando o diamante à toa, então conforme aqui as regras, o sexto a oitavo aí tem que gastar no mínimo mil, quarto e quinto mil e duzentos, dois e três mil e seiscentos e o primeiro aí com a arma no mínimo dois mil e duzentos, e aí disputar e ficar entre os oito primeiros aí, tá? Então se você não tem aí pelo menos uns 23 que eu vou tentar disputar, não compensa ainda assim o 23 cai muito pouco, recomendo aí você pelo menos uns 40 aí, pra você mesmo conseguindo ficar aí, mesmo você com os 23 cai fazendo uns mil pontos, você não ficar de fora aí, que pode ser que alguém gaste mais que você, então o que mais tem aqui, vamos dar uma olhada, então vai ter vento também vendendo a roupãozinho azul, super quarta, e aquele vento lá de retorninho quando você gasta, então oito mil diamantes aí você pega os cuponzinho, com 10k você pega aquele setzinho de nível 4 de marca, cinco invocações com cinco mil, que vai ser selecionável, vamos ver, aleatório, tinha uma época que eles mandavam selecionáveis, agora tá vindo aleatório, beleza, pelo menos veio o gato também, graças a Deus, nem tinha reparado, graças a Deus veio o gato, então com isso aí a gente vai poder chegar aí perto dos 90k na conta principal, médima inclusive eu vou gravar aí fazendo os tiros no gato, e também fazendo aí certinho pra vocês os tiros aí no crisálide, os primeiros tiros, eu acho que de evento novo veio só isso, deixa eu ver aqui, evento de gasto aqui, compra, ó, veio os 3x aqui no de 99 dólares, e no 164 reais também veio aí com 2x, é aparentemente é o que veio, vamos ver de arma aqui, arma da melee, agora aí que a gente viu que não teve mais eventos além desses, vamos falar aqui um pouquinho do crisálide, vamos ver aqui antes primeiro sobre o ímpeto exclusivo dele, pra gente ter certeza se era realmente aquilo que eu falei no outro vídeo, então no primeiro ataque ele reduz a fúria dos rivais em 200, o efeito dobra se 3 aliados tiverem ímpeto negagão ou lobo, no caso 4 que é mais de 3, isso mais de 3 é 4 então, é para cada acúmulo de quem marca o dado na luta, aumenta o dano da habilidade em 10%, tô até pensando em colocar aquele ímpeto da luminosa luminosa que tá na Maicon, já que eu vou acabar tirando ela e botar nele, efeito, esse aqui é o ímpeto global dele que já tem lá, que a gente já sabia, o habilidade estelar perfeita, então no modo inter-servidor ele dá ataque PV dos lutadores em 2%, tá, é, para quem não chegou a ver aquela tabelinha que eu postei ontem ontem, então os dois personagens que precisa pra fazer aqui o potencial dele é a Kula e o Ignis, então vou ter que futuramente pegar o Ignis aí também, vamos ver aqui de habilidade, deixa eu abrir aqui, peraí, beleza, um dos destinos dele é o Qonest, então só quem for rico é que vai conseguir abrir esse primeiro destino dele, o segundo vai ser Krizar de Kula Angel e o terceiro, Krizar de Zero, o original e o IP, legal, está colocando esse Zero por original aqui, então pode ser que futuramente eles coloquem um Zero fake, igual tem na 98 OL, então a ult dele aí, vamos ver o que faz, usa o poder da chama para lançar uma enorme coluna de fogo que manda o alvo pelos ares e depois corta ao meio, ataca um rival aleatório e aplica aí um acúmulo de queimar, para cada acúmulo de queimar no usuário, aplica o alvo acúmulo de queimar, então provavelmente ele vai estacando aí, para cada acúmulo adicional de queimar causa dano adicional igual a 180% do próprio ataque, então ele é muito bom aí para time fogo, quem for pegar em um Nemelis futuro, usa até a Coma Mai junto aí, aumenta bem o ataque dele, que ele vai acumulando junto com ela, já que ela dá ataque aí de, ela aplica a queimação aí em todos, esse ataque ignora aí a defesa e a taxa de resistência dando o alvo, se ele sobreviver o ataque, para cada acúmulo de queimar no alvo, a fúria dele é reduzida em 300, se esse ataque matar o alvo, ganha um escudo com PV igual a 500% do ataque e aplica um acúmulo de queimar, é interessante isso aqui, se ele matar ele ganha um escudo e os que estão em volta vão reduzir a fúria, se ele não matar ele vai reduzir a fúria daquele que ele atacou, tá, isso pelo menos foi isso que eu entendi, é, efeitos ganhos após despertar a arma, que é uma coisa importante aí para quem vai disputar pela arma dele aí, aumenta muito o dano causado e prioriza os rivais da terceira fila, cada acúmulo de queimar no usuário dá estabilidade 25% de taxa de roubo de vida, se o alvo não receber queimar, aumenta o dano da estabilidade 30%, é, assim, é bom que se você conseguir, já que ele aumenta bastante aí os efeitos, se você conseguir matar o cara lá, vai dar aquele escudo e os em volta vai tomar o prejuízo lá da fúria, mas não sei se compensa tanto assim de urgente você pegar agora essa arma, não é tão assim que nem o Dalmakusa que ele revive e tal, né, eu acho que eu vou só, vamos ver como que vai tá o ranking, mas talvez eu nem dispute aí pelo primeiro lugar, pode ser que eu aguarde aí para pegar essa arma aí só, quando ele voltar aí no Kali, se eu tiver os três primeiros, até porque ainda não foi lançado o sexto potencial dele, então, se tiver precisar indo por enquanto só de duas armas dele, então dá para esperar um pouco aí, a de um custo só, então é só causa dano, a de dois, dá um golpe de Karatê, devastador e joga o alvo para o alto, causando um dano enorme, ataca um rival aleatório, restauração de fúria, pode aplicar queimar, se o lançador já estiver afetado, a chance de aplicar no alvo queimar, aumenta para queimar 100%, tá, entendi, e o 3 aqui, dá um combo de golpes rápido com as mãos e pés, dando cabo do alvo com os punhos, então ele ataca um rival aleatório, após causar dano, reduz a fúria atual do alvo em 30%, pode sofrer queimar, e para cada cúmulo de queimar do alvo, maior a chance de o lançador sofrer queimar, pode aplicar no alvo queimar, se o lançador tiver sofrido queimar, a chance de queimar o alvo aumenta 100%, é, realmente tem um queimar aqui umas 50 vezes falando, mas beleza, dá para entender aí né, que mais aqui, a arma dele, ainda bem que eu já separei o livro e os emblemas dele, então, a gente pegando ele aí, deu para ver que ele é lobo também, quando a gente pegar ele aí na conta, vou upar ele aí para vocês verem, usar no time, e a gente faz uns testes aí tudo junto, então, não esquece aí que amanhã eu vou fazer um vídeo rodando gato aí, até o de 40k, que o último tem que ser VIP 15, e também aí já dou uns tiros no chrysalid, então, não esquece aí de deixar o like, se inscrever e compartilhar, e valeu! Tchau! Tchau!